O 20º Batalhão de Polícia Militar tem novo comandante, o Tenente-Coronel Alexandre José da Láqua. A cerimônia de troca de comando aconteceu no auditório da CDL Ascona à tarde de ontem e contou com a presença do comandante do 8º Comando Regional 8, Tenente-Coronel Elvis, dentre outras autoridades militares civis eclesiásticas. O Tenente-Coronel da Láqua, que comandava a 14ª Companhia de Polícia Militar em Aribuanã, falou do orgulho de suceder o Tenente-Coronel Alex, seu amigo de academia. Estou com 19 anos de Polícia Militar, tive a grata honra de já trabalhar há cerca de dois anos no 8º Comando Regional, com a confiança da Polícia Militar desenvolvi o trabalho à frente do comando da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar em Aribuanã, dando também assistência e apoio no que foi possível à 11ª Companhia Independente de Polícia Militar que aconiza. Vim buscando integrar junto à equipe do Tenente-Coronel Elvis o trabalho em cima do planejamento estratégico da Polícia Militar e do 8º Comando Regional, para que nós possamos atingir esses resultados que estão sendo apresentados para a sociedade. Uma maior sensação de segurança, uma maior confiabilidade na Polícia Militar, credibilidade através de um posicionamento técnico operacional e a liderança junto com os nossos policiais. Carrego comigo que a liberdade é o valor por trás de cada cidadão e a ordem é o valor por trás de uma sociedade. Com essa máxima, nós trabalhamos diuturnamente para garantir a preservação da ordem pública e assim nos fazermos presentes na linha de frente, mostrando para a sociedade, em conjunto com os nossos policiais militares, que na linha de frente todos nós somos policiais militares. Então, me comprometo a me dedicar diuturnamente por uma sociedade que merece todo o sacrifício de cada policial militar que vem desempenhando o brilhante trabalho aqui no município de Juína Edê Castanheira. Agradeço a confiança do Tenente Coronel Elvis, que depositou em mim uma grande responsabilidade de estar à frente do batalhão na cidade de Polo da nossa região, num batalhão que tem uma abrangência com muita responsabilidade, onde tudo vem a ser concentrado aqui em tomadas de decisões estratégicas. Sucedo um brilhante oficial, Tenente Coronel Alex Fontes Meire Silva, meu amigo de academia, que no caso, qual eu tenho grande respeito e me comprometo a exercer com o mesmo brilhantismo o trabalho que ele vinha desempenhando à frente do batalhão em Juína, cumulativamente com o batalhão de Juara. A Polícia Militar tem depositado muita credibilidade e confiança nos trabalhos do Tenente Coronel Elvis. Participando, integrando a sua equipe, eu me comprometo de igual modo a desenvolver os mesmos trabalhos que nós viemos fazendo em todas as outras regiões. Nosso comando regional é o maior comando regional da Polícia Militar. Então, é um comando regional que tem diversos desafios. E com esses desafios, eu me comprometo a, juntamente com a equipe do oitavo comando regional, a enfrentá-los e superá-los dentro da legalidade, dentro do comprometimento, dentro da honestidade, dentro da transparência. E para isso, nós contamos com a colaboração da imprensa, um modo de nós levarmos o conhecimento dos nossos trabalhos, da mesma forma que nós temos mantido a união junto e a integração junto à Polícia Judiciária Civil e à sociedade civil organizada. Bem como com o poder público local, a pessoa do prefeito Paulo Veronese, que deposita grande confiança nos trabalhos da Polícia Militar em Juína. Despedindo-se de seus comandados da área territorial de Juína e Castanheira, o Tenente Coronel Alex desejou sorte a seu sucessor. Hoje fizemos aqui, oficialmente, a passagem de comando do VGS Batalhão de Juína, onde eu passei o comando ao Tenente Coronel da Láqua. Para tirar dúvida, que muitos se perguntam, eu estava em Juara, estou ainda, na verdade, assumi o comando lá em 2021. E por questões administrativas, funcionais da Polícia Militar, eu acumulei o comando também do Batalhão de Juína por um tempo, devido a um vácuo, uma vaga aberta que ficou, o Tenente Coronel Ventura teve um problema de saúde com a esposa, teve que deixar o comando do VGS Batalhão e, até então, era o Major Gleis que ficava à frente dos trabalhos. Porém, como eu falei, por questões administrativas, institucionais da Polícia Militar, um Tenente Coronel que deve comandar um batalhão de polícia. Então, que hoje, oficialmente, eu passo o comando do Batalhão de Juína, a qual eu estava acumulando ao Tenente Coronel da Láqua, que estava em Mariponã, e agora inicia sua jornada aqui, à frente desse batalhão, com o qual eu desejo boa sorte, um competente oficial, que ele tenha sucesso aí na sua missão. Entre as autoridades presentes, esteve o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Juína, Natalino Lopes, que reforçou a importância da Polícia Militar como parceira, como as demais instituições do município de Juína. O comandante entrou em contato comigo, eu estava lá na Filadélfia, e o convite foi para nós uma honra, e também por conta do reconhecimento que tem as instituições de segurança pública aqui do município, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, vocês viram aí o que está sendo feito em Juína, com parceria do Conselho, Prefeitura e a Polícia, referente à instalação das câmaras de vigilância, entendeu? Então, a gente tem que estar presente e prestigiar, é um evento importante. A gente consegue sempre estar alinhado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, principalmente com destino a recursos para a construção de obras aqui na cidade. Ah, é, exatamente. Eu queria até pedir um favor para vocês da imprensa, se puderem, dar uma passadinha lá pelo SISC, ver o que está sendo realizado lá. E a gente não pode deixar aqui de fazer justiça com relação ao Ministério Público de Juína. Os nossos promotores de justiça que são especialíssimos, então a gente não pode deixar de destacar. Não vou citar nome para não cometer injustiça, mas a promotoria de justiça está de parabéns. E essa parceria com o Conselho deve continuar. Como eu afirmei na minha palavra ali no palco, é uma relação de mútua confiança, então nós temos que manter. Prestigiando o novo comandante do 20º Batalhão, o vereador Bento Castellano, primeiro secretário da Câmara Municipal de Ariponã, lembrou que fez questão de fazer presente como outros de sua região. Nós fizemos questão de estar presente aí nessa passagem de comando, visto que o comandante, o coronel da Láqua, passou pelo nosso município, fez um trabalho de excelência em parceria com o Legislativo, com o Executivo, vários projetos executados dentro do nosso município. E nós não poderíamos deixar de estar presente aqui nessa passagem de comando, prestigiando aqui e representando os demais parlamentares. Sim, um rito militar, uma cerimônia cívico militar que foi realizada aqui, no intuito de apresentar o novo comandante de Juína, que é o que tem a responsabilidade territorial por Juína e Castanheira, que é diretamente subornada à minha pessoa. E dá a vez para o Tenente Coronel Alex, que não teve de despedir da sociedade, dos seus parceiros, dos seus amigos, e referenciar o trabalho que ele fez aqui, ao longo dos anos, Juína e Engenhal Guadalhão do Juruena. E agora está no Vale Darino se dedicando também, mostrando o seu valor. E a sociedade pode ter certeza que ganha muito com essa troca de comando, porque, na verdade, o Dalaco vai, de fato, de direito de ser comandante. O nosso amigo, o Tenente Coronel Alex, já estava só respondendo por direito aqui por Juína, mas já estava em Juara. E falar agora do novo comandante? Tem todos os credenciais para fazer um grande trabalho. demonstrou isso num curto período de um ano, estando em Iripoanã. Tanto é, os senhores viram aí que nos honraram com a presença de promotor vindo de Coniza e de Iripoanã, para poder prestigiar a posse do Dalaco aqui em Juína. E aí E aí